Estamos aqui na Convenção Geral de Estudantes da Bíblia e aqui nós estamos falando de folhetos, tratados, anunciando as convenções que estão vindo que você está vendo aqui de diversos lugares, inclusive algumas que já passaram mas existe um site onde você pode baixar os discursos e ouvir esses discursos que foram dados Enfim, tudo é muito organizado, bem cuidado aqui e do lado de lá, alguns de vocês talvez já saibam tem o setor para cartas, vamos mostrar aqui e aqui é o setor onde se escreve cartas para pessoas que não tiveram oportunidade de vir ou que estavam doentes Bom dia irmão Lord, como vai? Estou explicando para os irmãos o que é o setor de cartas aqui e aí eu estou filmando aqui, o setor de cartas é para os que estão doentes, não vieram Sim E aí vocês se escrevem, qualquer um pode escrever? Sim Ah que bom, depois vamos escrever uma mensagem para os irmãos Vamos dar um tchauzinho para os nossos irmãos lá do Brasil Obrigado e até a pouco a gente divide mais com vocês coisas que estão acontecendo aqui Obrigado e até a próxima